Olá, meu nome é Thaís Eduardo Jesus Ferreira de Santos, sou graduando do curso bacharelado interdisciplinar em saúde e estou como orientando a professora Lilian Conceição Guimarães de Almeida. Tenho aqui a ideia de um curso nomeado por ações de prevenção em ST para empoderar prostitutas. Curso este idealizado por estudantes de diversas áreas. Tivemos o BI em saúde, BI em artes e enfermagem. O nome dos demais idealizadores deste curso é Aimee Dias, Joyce Paí, Manuela Santana, Murilo Souza e Rafaela Almeida. Percebemos que as prostitutas fazem parte do grupo de populações vulneráveis e que suas vulnerabilidades são múltiplas e que, bem como, devemos considerar o contexto que elas estão inseridas, a marginalização da sua profissão e a suscetibilidade às ISTs. Quando fazemos um recorte de raça no nosso contexto, fica evidente que 59,4% são de prostitutas negras e que estes fatores, quando se cruzam, quando há interseccionalidade, contribuem para que elas fiquem mais vulneráveis. Pensando assim, idealizamos, então, um curso de capacitação à prevenção às ISTs para essas mulheres. Um curso de extensão que duraria três meses, com encontros semanais, dividido por módulos. O primeiro módulo seria com o intuito de discutir o contexto em que elas estão inseridas, trazendo escritoras que se deduzam sobre questões de gênero, raça e classe. Após criar esse vínculo com as prostitutas, pensamos, então, em trazer dinâmicas, dinâmicas essas que colocariam essas mulheres como protagonistas daquele momento e que isso repercutisse para outros momentos. Uma dinâmica que as fizessem perceber a sua construção, quem elas são, quem elas querem ser, os seus sonhos, os seus sentimentos e as suas vulnerabilidades. Já no último encontro, não menos importante, teríamos um momento para orientá-las, orientá-las à procura de rede de apoio no âmbito da saúde e em outros espaços. Uma articulação com organizações não governamentais. Considerando no âmbito da saúde, seria locais de referência em seus municípios, locais para testagem e acompanhamento psicológico. Já nas ONGs, teriam, então, como intenção aproximá-las de movimentos sociais que trazem como pauta as suas necessidades, que evidenciam as suas necessidades. Assim, acreditamos que este curso possa promover uma ampliação do conhecimento sobre as ISTs para essas mulheres, uma aproximação com o sistema de saúde, uma autonomia à prevenção às ISTs. E pensamos que futuramente elas possam se tornar multiplicadores dos discursos de prevenção às ISTs dentro de suas casas no âmbito de trabalho. E que aprimorem o seu conhecimento sobre questões de raça, gênero e classe e de como esses eixos estão interligados na sua construção e na sua relação com o outro. Por fim, a nossa consideração é que gênero, raça e classe são eixos insociáveis, determinantes e necessários na analítica da saúde, na promoção do bem-estar das prostitutas. Entendimento sobre si, pensando nessas mulheres, e que elas também poderão começar a ir contra o racismo estrutural e violência, sobretudo no ambiente de trabalho. E, para além disso, que elas criem autonomia e um empoderamento. Acho que é isso. E já, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Até a próxima.